Bom, então, nós estamos hoje estudando um novo signo, e esse é o signo de Elur, justo é o signo do mês atual que nós nos encontramos, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o arquivo, eu acho que é esse daqui, vou abrir esse arquivo, muito bom. Então, olha só, vocês estão vendo, né? Signo Virgem, Masal Betulá, de 23 do 8 até 22 do 9. O mês ele chama Elur, o elemento é o elemento terra, a letra é a letra Yud, a gente sabe que tem 12 letras do alfabeto em hebraico que corresponde uma letra cada mês, então a letra Yud tem a ver com o mês de Elur, a tribo é a tribo de Gado, o planeta que rege o signo, a constelação de Virgem é Mercúrio, o sentido é a ação, a prática é a ação, e o órgão representa a mão esquerda. Muito bem. Então, agora vamos lá. O signo de Virgem inicia-se com a porção que inicia com as palavras Shofetim, Bexoterim, juízes e guardas você deverá estabelecer em suas cidades. Isso remete aos de Virgem que ponderam e checam seus atos detalhadamente para que estejam de acordo com a lei, certo? Veja, as pessoas de Virgem, elas julgam, elas julgam as pessoas, por isso a paraxá de, o mês de Elur, a primeira paraxá é Shofetim e Shotrim. Shofet é juízes, Shotrim é guardas, então você vai colocar em suas cidades. Então, são pessoas que ficam checando os atos de PNL para que estejam de acordo com a lei. introspecção e checagem de comportamento correto sempre. É o mês da chuva. Então, a pessoa está sempre checando, vendo se ela fez a coisa certa, se ela refez. Está sempre checando, sempre vendo se as coisas estão acontecendo de acordo. São pessoas que gostam de julgar o próximo, analisando seus atos e comportamento. Isso é uma característica dessas pessoas que nascem em Elul e Virgem. Pode ser o lado positivo, pode ser o lado negativo, mas normalmente, sabe-se ficar criticando o outro, quem é, quem é, que a pessoa ela faz, o que ela deixa de fazer. São pessoas que gostam de julgar o próximo, analisando seus atos e comportamento. Adoram ajudar as pessoas e detestam preguiça. São gentis, amam, alabutam, trabalham e trabalham até altas horas da noite. São muito ativas, ação. A gente falou que o sentido é a ação. Então, são pessoas que estão sempre, sempre, sempre trabalhando. Elas não vão parar quietos, sabe? Elas pessoas estão... São pessoas que nascem no mês de Elul. Quando convidado em uma refeição, estará entre aqueles que tiram da mesa. Não esperando sentado sem ação. Porque são pessoas muito ativas. Eles não gostam de ficar sentado esperando. Eles gostam de trabalhar. Ao mesmo tempo, já que ele julga tudo, então, caso perceba no percurso da mesa até a cozinha. Que há algo não no seu devido local, ou torto, ou faltando, virá para a dona da casa para consertar. Sempre focando nos detalhes. Pessoas de Elul, pessoas de Virgem, são pessoas que focam muito nos detalhes, pessoal. Muitos detalhes, detalhezinhos. O quadro precisa acertar aqui, precisa colocar, precisa fazer a coisa certa, sabe? Então, são pessoas que são muito, muito detalhistas. São pessoas que são obcecadas por limpeza. Claro, o pessoal de Virgem é assim, incrível. Limpeza, limpeza. Você vai ver a mesa dele organizada. Você é uma pessoa extremamente... Não vai deixar nenhum guardanapo no chão, sabe? Não vai deixar nenhuma sujeira. Ela vai pedir para limpar, etc. Porque são pessoas obcecadas por limpeza. São muito organizadas. Ao extremo. Tudo tem que estar no seu devido lugar e sem poeira, etc. Cobram organização e limpeza sempre. Sabe? São pessoas que estão lá cobrando constantemente a organização. Por que é que vem aqui? Por que isso aqui está fora do lugar? Limpeza. Não toleram pessoas sujas e desorganizadas. Afastando-se desse tipo de pessoa. Você quer afastar uma pessoa de Virgem da sociedade, aparece sujo ou com chapéu sujo ou com sapato sujo na engraxada e você deixa ele furioso. Porque é um cara que é obcecado por limpeza. Então, ele não gosta de pessoas sujas. Não é o tipo que ele procura ser amigo dessas pessoas. Adoram ordem e se vestem muito bem para se estarem... Na verdade, para se sentirem tinindo, bem apresentados. Para estarem sempre. Eles precisam estar sempre bem, bonito. Mas por organização. Então, eles precisam se vestir bem. Sempre andam preocupados consigo mesmos. A ideia da reflexão que a gente falou e refletindo sempre a sua situação. Fazendo com que sejam recusas e humildes de modo geral. De modo geral, são pessoas mais introspectivas. Mas não gostam do orgulho. São recatadas em geral, inclusive nas vestimentas. Ou seja, não gostam de aparecer e ser o foco da atenção. Isso não é uma pessoa que nasce em... São mais de ficar em casa do que viajar. Na área financeira, são calculistas e não gostam de serem chamados de pão duro. Então, já que eles são calculistas, que eles só vão gostar daquilo que precisa. Então, às vezes, parece que uma pessoa de virgem tem essa fama de ser um cara pão duro. Mas, na verdade, não. É simplesmente por eles serem calculistas. Eles não gostam de chamados de pão duro, porque pão duro eles não são. Mas, ao mesmo tempo, eles seguram. Seguram para poder gastar onde precisam e onde não. Sabem com o que gastar e investir. Sabem muito bem economizar. Sabem onde gastar e investir. E são pessoas que sabem economizar. Não esvanjam dinheiro e sequer investem a deriva. Sabe, à toa. O cara não vai investir dinheiro à toa. Salvo quando o negócio é seguro. Ele não vai botar o dinheiro onde ele não tem certeza que ele vai receber de volta. Isso faz deles serem pessoas prósperas. Enfim, são econômicos. Não gastam à toa. Esse é o resumo da área financeira de uma pessoa de virgem. Isso tudo por conta da análise que ele faz, da introspecção que ele faz. Será que vai dar certo aquilo que ele está fazendo? Será que esse detalhe vai muito... Um detalhe das coisas. Isso pode ser positivo e pode ser o lado negativo. Às vezes, ele foca muito no detalhe. E deixa ele pegar no tranco, como a gente vai ver aqui, por conta da cabeça dele, que ela está sempre em conflito. Nos negócios, não ficam no pé do funcionário, checando se faz o que precisa fazer em geral, mas só com si nos pormenores e nos pequenos detalhes. Quer dizer, ele vai falar para você fazer X, ele vai ficar em cima se você fez o X, mas ele vai querer saber detalhes do seu trabalho. Às vezes, ele vai criticar os detalhes, sempre visando em aprimorar, falando que você poderia fazer melhor, etc. São patrões que trabalham junto com o funcionário, fazendo o que ele pede é ser executado, junto com o servidor. Se ele manda alguém fazer alguma coisa, no caso que ele... Não é que eles tenham... A gente já vai ver. Não que ele, obrigatoriamente, eles precisam ser patrão. Está certo? Caso ele ser um patrão, caso um patrão de virgem, um virgem, então eles vão trabalhar junto com você. Eles não vão deixar você deixar de fazer aquilo. Se você não faz seu funcionário, não faz, ele vai fazer pelo funcionário. Assim que são pessoas de virgem. Eles não param quieto, eles querem fazer. Não tem a ambição de ser patrão, mas caso seja, executará essa tarefa com eloquência sem se orgulhar disso. Sabe, ele vai fazer, ele vai ser um grande líder. Em outras palavras, ele não precisa ser líder, mas se ele quer ser líder, ele vai saber ser líder. Ele sabe que ele é organizado, porque ele pensa nos detalhes, que são características de um bom líder. Está certo? Ao mesmo tempo, criticará e cobrará constantemente seu funcionário, dizendo, você já fez o que eu te pedi? Faz parte da pessoa de virgem ficar na cola, porque ele quer ver o trabalho que ele está pedindo para o funcionário nos seus mínimos detalhes. De novo, ele não vai focar no trabalho em si, ele vai focar nos detalhes do trabalho. É ali que pega para ele. E é óbvio que aí, então, ele sempre vai ter crítica, porque faz parte também do Elula, a crítica que a gente tem que fazer uma análise. Então, ele sempre vai analisar o trabalho do funcionário. Então, está sempre focando nos detalhes para que a pessoa execute da melhor maneira possível. gostam de ficar sozinhos, isolados, podendo ter dificuldade para decidirem casar-se com alguém. Fica postergando. Sabe, o cara até decidir, porque ele é virginiano, então ele começa a pensar nos detalhes, calma aí, mas esse detalhe não é igual a mim, etc. E no casamento, você precisa fechar no geral, os detalhes não é secundário. Mas já que virginiano, secundário é a vida dele, quer dizer, secundário não, os detalhes é a vida dele. Então, ele fica focado muito no detalhe. Então, ele não tem certeza que todos os detalhes estão tininhos, estão lindos, os mínimos detalhes. Então, ele não fecha o negócio, ele fica postergando, talvez não, talvez não, talvez não, talvez não. Além do mais, são muito pique. Sabe, eles ficam selecionando o companheiro que vai pegar por conta de focar nos detalhes mais que no geral, dificultando muito a escolha. Por isso, há muitas mulheres de virgens solteiras, olha só. às vezes mulheres de virgens têm dificuldade de encontrar um marido porque fica focando nos detalhes. E isto é um pouco complicado, as pessoas de virgens é que é uma coisa complicada. Muito bem, precisam trabalhar isto e não ficar focando demasiadamente nos pequenos detalhes e ser tão seletivo assim. Isso quer dizer, isso é o conserto da pessoa de virgens. E é importante a gente saber, caso você tenha um filho de virgem, então ele tem esse problema. Então você precisa saber como focar, como trabalhar com ele. Perdão. A gente precisa saber como fazer isso da melhor maneira possível. Precisam... André, eu vi um lixo. Crianças de virgens são assim também e exigem exatamente o que querem comer e como deve estar apresentado o seu prato. portanto, pais devem levar em consideração e saber que não é frescura do filho, mas sim sua tendência. Entendeu? Por exemplo, a criança de virgem, eu quero arroz, mas eu quero que o arroz esteja desse lado. Eu quero que a beterraba esteja em cima do arroz para poder ficar vermelho. Eles são chatos nos detalhes, as crianças, mas é por conta da tendência deles. Não se você tem um filho que ele é de virgem, ele não está, entre aspas, parentes, ele não está de sacanagem com você, simplesmente ele está sendo quem ele é. Ele está sendo quem ele é. Então, a gente precisa respeitar os limites e os detalhes desta criança, porque assim é a sua tendência, não é frescura. São muito perfeccionistas e procuram sempre a plenitude no que fazem. Isso está ligado com a letrinha. Lembra que nós falamos que a letra que corresponde a este mês, ao mês de Lula, é a letra Yud. Yud vale 10. Então, 10 é perfeito, está certo? 9 não presta? 10 não presta? Tem que ser 10. Então, não poderiam se estressar por conta da sobrecarga. O que quer dizer sobrecarga? Já que ele sempre procura a plenitude, ele não se acerta a chegar à plenitude. Então, isso pode estressar ele, porque ele quer chegar, chegar, chegar e fazer o melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Isso, obviamente, suga muita energia da pessoa que quer ser perfeita. Sabe? Para muitos, se você fez 9, já está mais que bom. Para ele, não. Ele quer sempre chegar lá para que fique tudo perfeito. está certo? Portanto, devem não sobrecarregar seus filhos e serem menos exigentes com eles, pois pode levar um conflito e até um abandono de Deus, um abandono de Deus dos livres. Quer dizer, precisa tomar muito cuidado e não ficar sobrecarregando seus filhos. O que você quer? O que você quer? Se você exige a perfeição e você pede para o teu filho ser perfeito, nenhum filho gosta de ser cobrado do pai de uma maneira tal, tão chato assim, de ser assim, perfeccionista. Tem que tolerar um pouco se é que é uma criança, mas já que pessoas de virgem, eles precisam, eles vivem nos detalhes e querem as coisas da melhor. Eles são perfeccionistas, então eles exigem dos filhos a mesma coisa. E às vezes, esse approach de pais de virgem com seus filhos pode levar que os filhos, eles simplesmente vão procurar outro lugar porque não dá mais com meu pai porque ele é muito chato de galocha porque ele exige muito da gente e não está dando. Cuidam muito da saúde em geral e de si mesmo, sabe? Pessoas cuidadosas com a própria saúde e consigo mesmo. São espirituais. Vejam, a letra Yud, ela representa no alfabeto a espiritualidade. Yud vale 10 e são os 10 poderes da alma, tá ligado? Com a Sefirot. Então, são pessoas espirituais. Aliás, a diferença que tem entre Rav e Rabi, entre Rav e Rebe, Rav e Rabi, é uma letra Yud. Rav é aquele que sabe a lei, então ele sabe a lei, ele estudou a lei. E Rabi é aquele que entende do Yud, entende do espírito, entende da alma, entende dos 10 poderes da alma. E são Rabi, é um Rav mais Yud. Só queria mostrar pra vocês como a letra Yud é importante. que ela mostra o lado espiritual. E eles conseguem, são espirituais Yud, eles conseguem dominar seus desejos. Ou seja, sua mente domina o seu coração. E aí, é um problema que a gente vai ver, calma aí, ele tem potencial de serem justos, porém, lhe falta sentimento para entender o próximo. Então, pessoas de virgem, às vezes, eles são muito espirituais, por um lado, são mais, ser espiritual significa a mente domina o coração. Quer dizer, o coração dele é muito regrado. O coração dele é muito regrado, ou seja, ele consegue colocar rédeas no coração dele, ele segura. Então, pode ser pessoas menos sentimentais, entendeu? Ela falta o sentimento, ela não tem o sentimento, ela tem razão. Essa razão, manda assim, é assim, e pronto, e acabou. Ah, mas o outro, vamos tolerar, não tem tolerância, tolerância zero. Mal de dizer, ele tem menos sentimento, entre a razão e a emoção, a razão dele prevalece sempre. Então, são pessoas que têm menos sentimento com o próximo, são pessoas que vão muito mais para a razão, e aquilo não pode, não pode, acabou, entendeu? Ele não vai levar à consideração aquilo que você está sentindo. São pessoas boas em matemática, número um. Dos signos de terra, porque, na verdade, o virgem faz parte dos signos de terra, e recapitulando, né, pessoal? Terra, nós temos touro, que a gente já estudou, nós vimos terra, um minuto, terra, nós vimos touro, nós vimos virgem, virgem agora, que é o segundo de terra, e depois tem capricórnio, que é o terceiro de terra. Então, dos signos terra, do elemento terra, é menos terra do que todos. Terra, normalmente, mostra um cara que é pacato, está no lugar dele, ele tem essa tendência de querer ficar em casa, etc., mas ele não é uma pessoa que fica no seu lugar parado, que nem a gente falou, é o que tem menos preguiça e depressão, porque preguiça e depressão que terra, às vezes, representa aquele cara que está para baixo, tem preguiça de fazer as coisas, gosta, enfim, de dormir um pouco demasiado, quer ficar na mesmice, então, ele tem menos, dos de terra, é o que menos terra tem, assim, nesse sentido. Apesar de criticarem e analisarem os outros, não aceitam críticas sobre si mesmos, não aceitam. Olha, eles adoram criticar a conduta dos outros, mas, se você vai criticar ele, meu Deus, aliás, sequer compreende quando falam sobre ele. Se você vai criticar uma pessoa que ela é, de virgem, você fala, ah, mas você fez, você falou, o que você está falando de mim? Imagina, ele nem vai compreender o que você está querendo falar. Tenha os seus olhos como pessoas íntegras, não enxergando suas falhas. Eles se acham ao máximo, porque constantemente eles estão matutando se ele está fazendo a coisa certa ou não a coisa certa. Então, no seu julgamento, ele sempre faz a coisa que é correta, nos mínimos detalhes. Então, quem é você para poder falar para ele que ele não fez uma coisa certa, que ele se enganou, que ele não está fazendo corretamente? Então, ele não vai gostar, ele não vai, não vai. Não vai ser fácil para uma pessoa de virgem dar o braço a torcer. Ah, mas não vai. O que ele se acha o cara? Ele tem essa espiritualidade, ele tem uma introspecção constante, ele vive nos detalhes, sabe? Ele pensa e faz as coisas de uma maneira regrada, ele tem a razão sobre a emoção. Então, ele é um cara que se acha perfeito, mas nem sempre eles são, pessoal. Infelizmente, nem sempre eles são. mas, então, torna-se uma pessoa difícil de dar o braço a torcer e tornam-se arrogantes por conta disso. E eles nem sentem que eles estão sendo arrogantes, porque para eles, imagina, claro, é óbvio que eles são bons. Então, não gostam de serem chamados de pão duro, a gente já viu, tendo a certeza de que todas as críticas sobre eles são falhas, são falsas, não são verdadeiras. Isso que vocês estão falando não é real, eu não sou isso, vocês podem falar, tá, é que isso é da característica e vocês não me conhecem, porque eu não sou nada disso que está falando, eu sou muito melhor. É complicado isso. É bem, 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 bem complicado. Mulheres de virgem são bem recatadas e falam muito, pouco, com o pretendente. Pensam sempre que são melhores que seus maridos, orientando ele o que tem que fazer. Fazem isso não por orgulho e nem por humildade, mas sim por tendência, tá certo? e acontece. Por que elas falam um pouco com o seu pretendente? Que ela está ocupada com a cabeça dela, pensando todo o tempo, certo? E elas realmente acham que elas são melhores que os maridos, então elas ficam orientando, faz aquilo, faz isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, né? E realmente eles não fazem isso para poder se gabar, né? E também não porque eles querem serem ruins, mas sim, eles fazem isso por simples uma tendência são muito por seus filhos, apesar de cobrar e julgá-los sempre podendo interferir na autoestima deles, eles são muito pelos filhos, realmente, meus filhos não têm igual aos meus filhos, igual aos meus filhos não têm igual aos meus filhos, um minutinho só, pessoal, um minutinho, eu estou no senhor, posso te ligar? Estou no senhor, eu estou no senhor, eu preciso, eu estou no senhor, eu não sei onde você está, pô, não, cara, desculpa, são muitos por seus filhos, apesar de cobrar e julgá-los sempre, podendo interferir na autoestima deles, às vezes, essas crianças buscam o afeto em outros endereços, pois, o que escutam de seus pais e viram são apenas cobranças e críticas, precisa tomar muito cuidado disso, a gente já explorou isso num parágrafo acima, mas isso a gente precisa reforçar, a gente precisa saber disso, uma vez que eles são muito críticos, podem perder os filhos, rastro e xalão, tem que tomar cuidado com essas cobranças, essas, não é todo mundo assim, bom, nossos sábios ensinam que a limpeza é um prefácio à profecia, portanto, são pessoas dotadas de visão ampla do futuro, é uma coisa curiosa, tem gente aqui no barulho, pessoal, tem gente aqui, deixa eu ver participantes aqui, tem a, muito bem, então, vamos lá, então, nossos sábios ensinam que a limpeza é um prefácio à profecia, portanto, são pessoas dotadas de visão ampla do futuro, são pessoas que conseguem ver, você vai ver, tem pessoas de virgem, quando você conversa com ele, então, ele tem um lado espiritual, ele consegue enxergar, consegue ver futuro bons conselhos, entendeu, por conta dessa, desse lado espiritual que ele tem apurado, né, que é a letra Yud, isso leva ele a ter, e a limpeza também, já que é um cara super chato com limpeza, então, isso atrai profecia, profecia, não entendo profecia, não entendo profecia, é um profeta, não é um profeta, mas ele sabe, consegue enxergar longe, então, são bons conselheiros, porque eles vão falar, sabe, eles vão falar o que serve, portanto, são pessoas dotadas de visão ampla do futuro. A tribo é Gad, o que significa Gad? Masal Tov, quando nasceu Gad, no Tarabá Gad, veio o Gad, então, se você não acha Gad, é Masal Tov, é um bom Masal, então tem muita sorte nos projetos, eles trabalham forte, igual Gad era, Gad era uma das três, meus filhos de Jacó, que eles eram extremamente fortes, está escrito que quando eles abatiam um inimigo, eles abatiam com a cabeça com um dos braços, não arrancavam assim, numa espadada só, então, eles eram extremamente fortes, eles eram conhecidos como pessoas fortes, então, isso faz com que as pessoas dividem uma pessoa forte, não uma pessoa fraca. Também, no território de Gad, foi enterrado Moxé Rabbeiro, daí vem sua humildade. Lembra que a gente falou que ele não tem, ele não é orgulhoso, ele não reconhece as suas falhas, isso é um X, ok, mas não são pessoas assim, Balgaive, orgulhosas, que querem estar no centro da atenção, você não vai ver isso realmente em pessoas de virgem, porém, que nem a gente falou, ele tem o problema, e o problema dele é o único exclusivo, que ele realmente, isso não é orgulho, porque ele se acha perfeito, conforme a autoanálise dele, constante, por um dos detalhes que ele faz da vida dele. Moxé Rabbeiro foi enterrado no terreno de Gad. Gad, Reuven, e a metade da tribo de Menaché ficaram do lado da Jordânia, e Moxé Rabbeiro ficou enterrado justo no território onde estava a tribo de Gad. Isso a gente aprende no último Aparachá da Torá, descrito que estava lá guardado o local daquele que pregava a lei que estava falando sobre Moxé Rabbeiro, ficava no território de Gad. Já que Moxé Rabbeiro é o homem descrito na Torá como o homem mais humilde da face da terra, isso faz com que Moxé Rabbeiro faz com que eles também, as pessoas de virgem, tenham esse dom. se dão bem com os signos do elemento terra, que é touro e capricórnio, terra com terra se dá. Possuem uma memória incrível. Cara, os caras têm uma memória incrível, são pessoas assim realmente que conseguem lembrar de tudo, o nome da mulher, da esposa, do cachorro, lembra o nome de todo mundo. São workaholic, workaholic, que a gente falou, sabe, eles adoram trabalhar, não adianta, são workaholic mesmo. Não ficam nervosos com facilidade, sim, com facilidade não fica, daria um bom advogado, que ele vai escutar os lados, consegue escutar, consegue segurar. São seletivos na amizade, não são pessoas que são amigos de qualquer pessoa, não. Quem gosta de é, quem gosta de não é. Não esquecem quando ferido por alguém, nunca, nunca, jamais, você feriu um virginiano, ele vai te lembrar. Sabe quantas décadas depois? Quanto for, lembra o que você fez, etc., e ele vai te lembrar aquilo que você fez, porque você feriu ele quando você feriu um virginiano, ele vai guardar para todos sempre, se vira muito bem. Sozinho, já viu, questiona no seu interior se o pobre realmente precisa, é uma pessoa necessitada, ele vai dar externamente, não é que ele não vai dar, a gente falou que ele é calculista, ele vai dar, mas ele vai questionar, ele vai questionar, será que esse cara precisa realmente? você vai ver que ele vai dar e você não vai ver um sinal de um coração muito agradável na hora de dar. Veja, de novo, eles não gostam de ser chamados de pão duras, porque eles não são pão duras, mas ao mesmo tempo, eles querem saber os detalhes, será que esse cara está pedindo dinheiro? O que ele está precisando? Será que realmente ele está precisando? Então, ele vai gerar essa dúvida nele e por isso ele vai dar, mas ele vai questionar no seu interior também, não vai questionar para o cara, mas no seu interior, ele vai falar, não sei não, se ele merece ou não, é fogo. São teimosas, são teimosas, são pessoas extremamente teimosas, quando ele acha uma coisa que é, então ele vai fazer aquilo que é assim que é, etc. Exigem respostas claras e não enroladas, quando você vai conversar, ele quer objetividade nas respostas sem serem enrolados, está certo? e eles possuem sim um jugo divino. Até aqui eu escrevi, eu escrevi nessa ideia de virgem. O que a gente viu aqui? A gente viu hoje sobre o mês de Elula, a gente está falando do mês de Elula, é o mês de introspecção, é o mês de espiritualidade, é o mês que a gente está, pessoal, é o mês que a gente está. Mesmo que, se a gente não é do signo de virgem, isso não significa que a gente não está vivendo tudo isso, a gente está nesse mês onde os detalhes são importantes, onde a humildade é importante, rola solta, a gente tem que focar e checar como é que está a nossa vida em todos e nos mínimos detalhes antes de ir ao Shoshana para isso, que é o mês de Elula, está certo? A gente precisa, quer dizer, veja, as pessoas de Elula, pessoas de virgem, são pessoas estéticas, extremamente, extremamente limpas e organizadas, assim, demasiado. Tudo isso faz parte como preparo para o Rosh Hashanah, que esse é o mês de Ru, que a gente está, que é o mês de Virgem, o mês de terra. Então, por um lado, o mês quieto, não é aquele mês que a gente procura viajar, está saindo de lugar para lugar, é o mês que a gente procura ficar mais, enfim, na tenda da Torá, em casa, retificando, vendo, analisando a vida em todos os detalhes, é interessante, né, quando você pega esse estudo, o signo, desta maneira, e a relação que tem das coisas ocorridas, ou daqueles que, da tribo correspondente, quem está enterrado, e eu acho isso aqui uma coisa realmente é muito legal, quando você para para poder ver a relação que tem entre o signo, porque o signo carrega todas essas características, tem a ver com o período do ano, tem que haver com esse período do balanço, esse período da introspecção, a gente vê os nossos detalhes, da retificação, então, eu acho isso aqui uma coisa muito interessante, tá, e esse é o signo, na verdade, de Elul, de quem nasce em Elul, eu conheço algumas pessoas que nascem em Elul, e realmente bate, assim, perfeitamente, pelo menos, as pessoas que eu conheço de Elul, assim, é algo fenomenal, como bate em todos os aspectos, para mim, quando eu analisei, e vi um personagem de Elul, que eu falei, meu, exatamente, tudo que está escrito aí é, mas assim, sem tirar e nem pôr, nesse caso, pelo menos, que eu chequei de Elul, não são de todos os signos que eu conheço essas pessoas, mas algumas pessoas que são próximas, e aí a gente vê, igual, eu falei, eu acho que na aula passada, que a gente estava falando do signo de Leão, eu falei que tem um filho de Leão, e é impressionante, como que realmente descreveu ele, quase nos seus mínimos detalhes, inclusive, eu passei para esse meu filho, e meu filho falou, cara, a gente precisa conversar sobre isso, que incrível, e é bom a gente saber das tendências, do lado positivo e negativo, do que a gente tem que se cuidar ou não, eu acho que esse é o propósito desse estudo, se bem que, é importante a gente dizer aqui, concluir o nosso estudo, sempre dizendo de uma maneira clara e objetiva, que todo propósito é só para poder entender as tendências da pessoa, mas que a gente deve conduzir as nossas vidas, não buscando orientações diárias, do aspecto do seu signo, da tua estrela, que perdomina ou não, a gente sim tem que levar a nossa vida de uma maneira simples, confiante em Hashem, que tudo vai dar certo, e sem dúvida alguma, de exato Hashem, sem como a gente está nessa última semaninha do mês de Elul, que agora está entrando esse, é, está entrando no dia 24, e também são seis dias antes de Rosh Hashanah, então, bom Deus, certeza, nesse mês de Elul, ainda antes, Rosh Hashanah, vai garantir para a gente ser escrito e carimbado no livro da vida, para cada um de vocês, cada um dos seus familiares, para todos, para todo, claro, Israel, e vai mandar Mashiach ainda antes, para a gente sair dessa pandemia, dessa galuta brava, que a gente tem uma, Must redemption para a gente, marisions, essa curlingda para la semana, tudo, um, só de todos, Rabino